Comissão criada na Alerj pode ser mais uma dor de cabeça para o governador Wilson Witzel. Mais uma vez, em meio a tudo isso que está acontecendo, aos escândalos na saúde, pedidos de impeachment e trocas de secretários, deputados vão analisar agora contratos feitos pelo Executivo durante a pandemia do coronavírus. Vejam. A promessa é de rigor nas investigações. A Alerj criou na terça-feira uma comissão para fiscalizar os contratos do Estado. Nas compras públicas de emergência para o combate ao novo coronavírus. Essa comissão vai investigar e acompanhar a situação financeira, fiscal e tributária do Estado do Rio de Janeiro nas assuntos envolvidos para o combate ao Covid-19. A iniciativa da comissão começou após a prisão de envolvidos em uma organização criminosa. Acusaram de obter vantagens na compra de respiradores para pacientes com a Covid-19. Já na primeira reunião, decidiu pela oitiva do ex-secretário Edmar Santos, pela oitiva do atual secretário do Estado de Saúde, Fernando Ferreira, solicitamos a presença de um representante do MP para acompanhar essas ações, de um representante do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e já requisitamos a cópia integral dos contratos emergenciais sobre os quais apaira a questão do superfaturamento. Na época, foram presos o ex-secretário de Saúde, Gabriel Neves, Gustavo Borges da Silva, Aurino Batista Souza Filho e Cíntia Silva Neumann. Foram R$ 1 bilhão entre as compras de respiradores, máscaras e testes rápidos. Durante a investigação, o governador Wilson Witzel e sua esposa, a primeira-dama, Helena Witzel, também foram alvos da operação placebo feita pela Polícia Federal. Nós vamos buscar as informações que apontam, dentre outras coisas, para o superfaturamento, na aquisição de equipamentos, para a contratação de empresas não qualificadas, para a ausência de equipamentos de proteção individual, a ausência de testes. Essa comissão, no final, terá um relatório. Ao lado disso, tem quatro pedidos de instalação de impeachment em relação ao governador.